Mãe, tia, eu já dou um pulo. Eu dou um pulo? Eu já dou um pulo. Ah, perguntei. Tô quase do seu tamanho. Vamos subir, senão a quadra vai fechar. Por que você quer que eu... ... entrei na quadra? Porque tá calor. ... entrei na quadra. Eu não acredito que esse robô curta aqui. Por que vocês estão vendo? Deixa eu mesmo pra nós. Parabéns pra você. Muitas caras queridas. Muitas caras queridas. Muitos anos de vida. Parabéns pra você. Essa caras queridas. Muitas caras queridas. Muitas anos de vida. Muitas caras queridas. O que é isso?